Vamos, vamos, vamos! Cocaína, navião, Bolsonaro, traficante O que vocês querem ver? SANGRE! Tá cocaína, navião, Bolsonaro, traficante O que vocês querem ver? SANGRE! Oh, 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 oh Aê, tá lindo Uma honra estar aqui com vocês, valeu? E aí? Ó, ó, ó Mas não vou assumir até de manhã Que antes de te conhecer Pofa, é eu era teu fã Isso aqui aconteceu uma coisa nada legal Quando eu te dei uma surra lá no estadual Foi 2018, eu não esmero Ele era o favorito e tomou de 2 a 0 Aí sabe o que acontece? Quando não preste, chegou e ficou falando mal de mim em podcast Aê! Seu arrombado, você tem que ser sujeito homem no legado Sabe aí, esse é o ACD Pra aquele que fala mal depois de perder Na hora de podcast e o seu truque me ganhou de 2 a 0 Foi meu maior título postando no Facebook Deixa eu falar que eu não tô pôbando Ganhou, perdeu na segunda fase e ficou chorando Deixa eu te falar porque nesse papo agora Você se fudeu e você treme Você me ganhou de 2 a 0 em 2018 Gera o copo pra mim escrito Alcatelha ZN Pincelho e bebê tua Mas na Alcatelha de blusa só tinha duas Só que eu dei tanta porrada nesse tonto Que enxergou 40 blusas Apanhou e ficou tonto Aê! Pra deixar eu falar Falou merda de mim no Face E depois saiu do trilho Ele ficou com medo Fico trepando o cu A mãe dele me manda um santo E não batando meu filho Aê! 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 Ele falou que eu não batendo meu filho Só que o freestyle você paga de novo Te bate no skype no wall e te bato de novo Mas se não quer a planha na rima Você pode tenta no soco Você pode pegar o soco, por isso que aqui você não tá percebendo Acabou a batalha, eu te mato numa na mão Eu só não te arregaço aqui porque tem umas crianças vendo Ele chegou e deu dentro do meio Se tem criança vendo, esse papo foi feio Só que aí, Fael, vou falar pra tu Pega esse dedo que tu mandou e enfia ele no cu Por isso que agora eu vou engravidar O bagulho é doido Eu brindo com o champanhe, eu vou enfiar ele no cu Mas vai ser do da sua mão Agora se empurra É isso, porra, é isso que nem sim a caralho Vamos lá, vamos Boa, galera, galera, galera Boa, galera, o negócio tá bonito, tá bonito que vai Boa, rapaziada Vamos lá, vamos lá Aqui é o pique, tá ligado Aqui do meu lado o meu Manoelê E aqui do meu lado o meu Mano Fael, correto? É isso, tá ligado Quem gostou das rimas do Manoelê Vai muito barulho Mas quem acha que meu Mano Fael levou esse primeiro round? Faz muito barulho O que vocês querem ter é Sangue Se quebrou tar biguona branca puxando o ca-o Primeiro round pra você tá falando, mentira Por isso que deu uma porrada na batalha E agora é que você se retira Olha só, se liga do que eu falo Agora ali eu vou botar a re电 em braça Toma cuidado com o organa que fala Senão você vai pra valer Você vai ter que carregar esse otário pra casa Tá legal? Você não passa Você acha que vai me gastar Na batalha brota com minum plate Quebo só com cachaça Falou que é fiel Dentro do cu da minha mãe Mano, sabe que é só pra ceder Na tua mãe eu não enguei o dedo Porque eu respeito ela Eu só não respeito você Só que no freestyle eu vou rimando Esse cara quando ia perder Falou da minha mãe Pra ele sair ganhando Mano, sabe que eu faço freestyle É tudo improvisado É que hoje a minha mãe reza Eu mato você Com o coração pintado Eu também respeito a sua mãe Eu tô aqui com ela Eu sou romântico em língua Ela pra tomar champanhe Eu respeito você da sua mãe Que se liga pra eu não falar Hoje dia eu tô respeito Tanto a sua mãe Que eu tô dando dedada nela E fazendo ela gozar Fala que eu tava fazendo a minha mãe gozar Essa foi a rima do NICI Só que quando eu tô rimando Tamo fazendo o uso de FI Só que foi bem diferente Essa eu mando pra tu Eu tô amando de dedo E você já subiu o cu Ela no dedo é lenta Sabe que a rima é louca Homem culente jogado fora Ela catou com a boca Esse cara vem falar de goza Mas o verso aqui em frente Tem quando você vai crescer Que isso é a dente de leite Já o Israel é diferente Ele é três anos a frente Tomou uma leitada na boca E não é dente de leite É lente no dente Aê Eu tava comendo sua mãe E você já ficou pronto A jantada de leite que eu dei na lato forte Que o alho ficou até tonto Ei 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 Alho ficou tonto Tá ligado Eu rima até amanhã Depois a manhã Ele perguntou Falta a intolerância Lactosa Você tem leite não? Aê Ele falou que deu jato Na minha mãe E não foi verdadeiro Eu dei um jato De porra na tua mãe Que ela pensou que me é pior Que na mangueira de bombeiro Aê Então vem pro terceiro Rapaz 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 Todas as mães que tão vendo aí Discuta Que bom? Discuta a todas as mães que tão vendo isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aê Deixa a vibe cair não Só faz um pouco Rapaz Rapaz 합 Aê Geral Geral Do gold Do gold Do gold Do gold Ho 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 Oi Ei Ho drum Cuida Ambassador Esse rol aí Que fica interessante O que vocês querem ver Saqui Cuida Cuida fing o gangue Que fica interessante O que vocês querem ver Saqui Ho 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 Vala Ho Deixa eu falar, um papo bolado que eu falo pra tu, cê fala que você é siga-jou com a mangueira de bombeira, quem tá grande tão dobrando a enfiar no seu cu. Deixa eu falar, a leque você não é meu espelho, cê quer falar de bombeiro, bombeiro o caminhão é minha piroca com mó cabeça um vermelho. Aham, 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 aham. Aí, 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 ele falou de bombeiro, que ignorância, eu mato esse cara desde a infância, mas eu vou comer o teu cu tão forte que tu não vai pro bombeiro, tu para na ambulância. Agora vai ser assim ó, eu não vou parar na ambulância, o papo desse cara é mandado, ó que eu faço de frio. Eu vou botar no cu dele com o seco, sangue de areia, vai ser tão forte que ele vai parar até na UTI. Bom, 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 bom. É, falou que ia comer umbio com coreia e não é verdadeiro. O teu cu eu tô comendo com fome de churrasqueiro. É, arrima a frente, porque esse cara vai ficar com a chapa quente. Deixa eu falar, por isso que esse cara tá igualzinho um galeto. Ele quer falar até de sal de churrasqueiro só porque no cu dele infiriaram o espeto. Ele veio falar de galeto. Só que agora eu tô pronto pro rango. Não parece um cachorro de padaria que fica olhando pro galeto imaginando aquele frango. Imaginando aquele frango, mas sendo que sua mãe é um anã. Se liga nesse papo agora, vagabundo, que eu vou falar um papo até de manhã. Sua mãe é um anã, eu olhei no frango, falei caralho, comigo na transa nem compete. Porque eu peguei sua mãe pequenina igual a fragari. Coelar não foi frago assado, eu fiz com ela um drumete. Ele falou que minha mãe é baixa no momento. O que minha mãe tem de altura é o que tu tem de talento. Ai, não reconcete. O teu cu tá tão fácil que até o tu mete. Pão! Pão, pão, pão! Pão, pão, pão! Pão, pão, pão! Pão, pão, pão! Rapaziada, abaixa um pouco, bom calor, rapaziada. Pão, pão, pão! Caralho! Rapaziada, abaixa um pouco das caixas, tá ligado? Pra não cair, pronto. Papo, é, tá cheio aí, mano. Cuidado aí com as caixas. Então, tá ligado? Vamos lá, não puxou. Vamos tomar o Rio de Zabatória! Aqui do meu lado o Alê e aqui do meu lado o Fael. Rapaziadinha, quem achou que o Alê vai passar pra próxima fase? Tá muito barulho! Rapaziada, 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 rapaziada!